Música 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 Ah mas se vir em trilho é foda né Música 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 Cê pulou, Koffe. Não tinha dois. Valeu. Cuidado a vocês, acabei aqui tomando o p. Porra, eu não vi os cara passar em cima. Vai ressar lá em cima. Ou seja, a granada. Mas acho que não tem mais tempo não. Buraco. Perdemos a rodada. Nossa equipe foi eliminada. Nossa equipe foi eliminada. Não vi direito. Valeu. Quem ta ai na 2 e que é o Shushink e o Hewstone. Cheguei engranadando na areia lá. Deixa os cara subir não. Nem vi o cara na casa abaixo. É. Tô em cima, tá? Desci, desci. Desmoquei papelão, Raditz. Tomou cara dentro do Rame. Eles tão vindo. Tomei muita... Tomei muita... Olha Ronaldo, olha Ronaldo. Pegaram véi. Mais um. Tomei Hammer. O Zyp enrampa a base. Ficamos só o Médico. Tercemos a rodada. O inimigo eliminou nossa equipe. Valeu, valeu. Descendo os locais de instalação da bomba. Vamos fazer essa padrão de novo. A gente só tem que ter um pouquinho mais de paciência. Dois. Vai ter casa alta. Tô fazendo hold. Boa, vai ter mais. Faz granada em cima, a janela direita. Lançando granada! Quero ajudar a favela? Tem dois, favela. Sai em cima, vou formar. Valeu, valeu. Também vacilei. Buraco? Ah, vou formar não. Show, show o médico. Tem o fuzileiro também. Tem buraco? Tem favela? Cadiz, tem buraco. Tem. Dois em cima. Bomba aqui, bomba comigo. Tá em cima. Tá em cima. Tá em cima. Bomba a favela. Morre sem necessidade. Tá em cima ainda. Tá em cima. Pulando no plant. Tá em cima. Aconteceu. Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. Descendo os locais de instalação da porta. Tenta que ter uma passada na 1 agora. Continua trilha. Início da rodada. É um, é um. Granada! É dois. Mas ninguém trilha ainda. Vou esmocar o buraco. 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 Fuzil. Os dois, casa baixa. Os dois. Casa baixa. Fuzil bombe. Bombe, vai o bombe. Bombe. Vai lá, atrás da van. Vai os dois. Tem res aí, ó. Tem res aí. Ó, tem tempo ainda. Vamos juntos agora, os três, vai. Vai o médico, fica pra trás, mano. Passou, boa. Boa. Porra, dificuldade. Fica difícil. Bomba desarmada com sucesso. Vencemos a rodada. Descendo os locais de instalação da bomba. Descendo os locais de instalação da bomba. Vamo lá. Início da rodada. Os caras funcionou um parque. Ficou até dois. Não, é dois. Ok. É base. Vamo ganhar espaço e marcar. Em cima. Casa acima. Ah, casa acima. Já chegou em cima na dois também, cara. Vai avisou, caralho. Vai vim em cima. Ah, achei que era rol de base, mano. Lançando granada. Boa, boa. Bomba plantada. Vamos dar a volta. Dá pra ressar lá atrás? Dá. A rodinha tá sozinha, mano. Ah, vai demanar. Vamo nao, vamo nao. Nossa, casa baixa, velho. Vamo nao. Caralho. Achou e baixa. Perdemos a rodada. O inimigo eliminou nossa equipe. Ah, tá nao. Nossa, velho. Prepare a bomba. Vamo nao. Início da rodada. Foca direita aqui. Bomba adquirida. Lançando granada. Lançando granada. Boquei. Fiquei. Serviu, né? No Ronaldo, maluco. Lançando granada. Tati da vira. Desde o plant, velho. Granada. Caralho. Curia só uma rajada. Abriu papelão. Peguei. Peguei. Papelão. Pelo outro. Pelo outro. Miolo, vim show. Segura, segura. Miolo, vai ensar miolo. Ensar miolo. Pelo bob. Perto aberto, tem. Segura, segura, segura. Aberto, aberto. Aberto médio. Onde eu tomei? Doente do carro, velho. O inimigo eliminou nossa equipe. O cara abriu com granada. Prepara a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da granada. Bomba adquirida. Não esmoca não, espero, velho. Esmoca muito cedo, velho. Segura a granada e esmoca a hora que for passar. É avançada não. Vamo virar, vamo virar. Nem é avançada. Vamo virar matador fazendo costa pra variar. Granada é a casa abaixo. Granada! Tô hit? Não. Vou flechar a casa abaixo. Vou plantar. Olha a costa, olha a costa. Granada! Bomba derrubada. Atrás do bomba. Nem do planta. Boa. Pegou. Neste muro. Foi! Vamos! Vai! Vamos! É, cara! Vamos! 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 Isso ai rádio feira Prepare a bomba Vamos fazer a 1 ai de novo Vamos fazer a 1 e esperar um pouquinho Vamos esperar a 1 50 de já Vamos deslocar agora Faz ai com a 1 Ah, expontou Aqui no gramado eu acho Cuidado no trilho Cuidado no trilho ai Ruxado Não, to full 2 Não, no plancha não Passa Sim Bomba plantada Trilho Vamos recuperar Bomba plantada Bomba plantada Tô aqui Tô aqui Vou recuar mais Deslocar Lançando granada Começa a preparar Tem em cima Granada Lançando granada Ronaldo 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 Sniper Dois corpinho em cima Não deixa agressar Entrou planta Boa Equipe inimiga eliminada Plancha bomba Vamos smocar o trilho Inicio da rodada Bomba adquirida Espera uma casa Já vai então Acho que avançou 1 Domina a casa baixa Faz uma smoke Para passar para outra laje E planta ela aberta Peguei avançou Granada Granada Mas acho que vai subir hoje Bomba plantada Dois fuzil do trilho Peguei o costa Um fuzil do trilho Peguei o costa Trilho do base Dois Peguei um costa Pode vir buraco Pode vir buraco Pode ter costa Pode ter buraco Pode ter buraco Tem dois aqui no trilho Ativou em tudo buraco Casa baixa Pode dar vida Equipe inimiga eliminada Podada bem sucedida Delei Plante a bomba Vamos dar uma esperada Da uma esperada Da uma esperada Da uma esperada Liga avançável Esmoca agora Continua sim Ta bom sim Casa alto acho Ou casa baixo Estou atacando os treinos Em cima Vou entrar com o muro aqui Tem c... Ronaldo, Ronaldo Peguei, peguei em cima Ronaldo Granada Um hit velho O cara pode tirar Que fácil dele Tem só aqui no casa 5 Tem costa? Tem Na frente e esquerda Hum... Foi mal Três com suas costas No trilho Perdemos a rodada O inimigo eliminou nossa equipe Era pra ir pra dois viu galera Deixa eu vir pra um ali Instalação da bomba Faz uma padrão aí Início da rodada Passou... Passou pra um Um cara Eu acho que vai entrar Ronaldo... Não, calma... Entrou Ronaldo Entrou Ronaldo Peguei, peguei É aberto, miolo Sniper Marcando aberto Vai costa Vai costa Granada Granada Não foi nada Não foi nada Não foi nada Não foi nada Boa Me dá um pé agora Descendo os locais de instalação da bomba Beleza Vamos ao cada um aí Continua o história Início da rodada Se precisar de ajuda É só pra comunicar Granada dois sozinho Tá de boa Vou matar a recuada É do É do Tem favela Tem caixa... Tem caixa em buraco Tem sim... Tem sim Tem sim... Tem sim... Tem sim... Não sei... Eu acho que é fake. Eu acho que é fake. Eu tô favela. Bomba plantada. Cuidado favela que tem. Eu tô 2 mesmo viu? Eu tô 2. Meu deus em cima. Sniper. Ele tá gravado na janela. Lançando granada. Tomando halberto. A direita o bomb. O hit a direita. Mais um avan. Ó o tempo. Taz abaixo. Vencemos a rodada. Nossa equipe foi eliminada. Valeu. Descendo os locais de instalação da bomba. Dá pra manter esse pé em cima? Vou ir pra 2. Vou pôr um creio na casa abaixo aqui. Você tem que ficar aqui mano. Deixa eu te ensinar. Nada na 2. As vezes você tá sozinho. Não tem informação. Fica aqui ó. Fica aqui que tem em cima. Dá pra você ver se tem em cima. É nóis de ouvir mano. Mas ele subiu pela janela ali. Viu não velho. Subiu sim velho. Ele deve ter subido sim. Cuidado trilho velho. Cuidado buraco. Cofig. Avança comigo aqui. Caramba. Galera. O que vocês veem é sala. O cara tava em cima. Peguei. Peguei em cima. Olha. Tem favela. Vem atrás do bomba. Vem atrás do bomba. Vem com a firma. Deixa que eu vou na frente. Onde dá pé. Peguei bomba. Casa abaixo. Médico. Peguei. Areia cozinha cozinha. Cozinha cozinha. Vou pular areia. Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. Descendo os locais de instalação da bomba. Descendo os locais de instalação da bomba. Estou continuando na 2. Inicio da rodada. Vou marcar 1. Por enquanto é 2. Posto. Sim, tem na 2. Passou um cara pra 1. Contra o valor. Deve tá na 1. Pessoal. Taca o smoke pra tampar o vermelho. E a antena. E a antena. Vai azul. Cravado Ronaldo. Tem mexe com trilha também mano. Pedeu. A gente tá na direita aí. Na direita aí Chico. Perdemos a rodada. O inimigo eliminou nossa equipe. O arma. Descendo os locais de instalação da bomba. Inicio da rodada. Passou na 1 então. Eu vou pra 2 então. Não. Tá. Passou um cara pra 1. Desmouca Ronaldo. Telefone, pera aí. Tá aberto, tá aberto. Tem verde, erro 1. Noção do granada. Ah entrou Ronaldo. Ronaldo. Ah velho. Vai arressar tudo velho. Não caveiro. Vai Ronaldo. Ah velho. Tio. Tem que apertar a tab aí. Ai ai ai. O cara ia arressar no Ronaldo ali. Se der a volta mano. dai. Ah só. Vão dividir. Quem estiver em cima. É um ataque. Vão pra um. Vão para um. O primeiro da rodada, bomba adquirida. O primeiro da rodada demais. Valeu? E aí, perdão, tem no telefone. Nossa favela, fuzil. Tá voçando trilho. Peguei. Só vi ele no trilho. Calma, relaxa, a gente faz contato. Olha o da favela lá, velho. Pegou, pegou. Tô olhando o trilho, tô olhando o trilho. Tem trilho, tem trilho, avançou. Mas não o trilho eu acho. Ela. Vai. Tá onde, tá onde? Ronaldo, peguei. Meu corpo, vai restar aqui no azul, carro azul. Vai, vai, planta, planta um, planta um, marca. Vamos pra um, vamos pra um. Planta pra base deles. Planta pra base, vem pra base aqui, vem pra base. Segura Ronaldo aí. Bomba plantada. Sim, moca, o... Chinks. Fica com o peitão aberto aí não. Trilha. Vai vir Ronaldo. Peguei o Magic. Tá, Trilha. Trilha perdeu a nossa base? Não, tá costa já. Tá no Red Grit. Então... Vencemos a mudança. Equipe em liga eliminada. Dá ideia pra esses cara não, mano. O cara tá... Chequei aí. Vamos focar aí pra dois, vamos focar aqui pra dois. Bomba adquirida. Ganhar o Granada. Lançando o Granada. Já foi. Vou avançar aqui na... Marcar a feirinha depois, ó. Soprar três caixas. Dois caixas, tiro o Sniper. Vou granadar duas caixas. Pera, 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 vou fazer flash e duas caixas. Sniper, três caixas, agachado, tá deitado. Boa, duas caixas, fuzil agachado, tá deitado. Peguei das caixas, faz o balde agora. Vai avançar, galera, arma na mão. Acha a caixa abaixo. Rodada bem sucedida. Equipe em liga eliminada. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Vamos fugir esse cara que tá vindo. Início da rodada. Bomba adquirida. Sem granada, sem granada. Não, na verdade, falta de granada que explode, entendeu? Vai pra dois, entra pra dois. Caralho. Vai, para, trilho não. Trilho, trilho, carro, são do granada. Vai pra dois. Ficou furante pra aqui na mão. Tem que marcar esse Ronaldo lá. Aqui eu tô lutando. Tô caminhando. Tem outro caminhão. Caminhão. Não tá bom, mas você já é tempo. Sei lá. Relaxa, relaxa. Fica pra lá, tá pra cima. Eita, vai vim dar um, vai vim dar um. Vai, vai vim dar um novo. Eu vou tentar um novo. Vou plantar dois pra cima. Bom, tá bom. Boa plantada. É que droga, né? silêncio por favor e é bem sucedida equipe inimiga eliminada e prepare a bomba no local de instalação dos inimigos a gente faz com que peguei costa o corpo é nosso vamos segurar a nossa favela não sei a base não sei não sei a nossa base tem favela tarde peguei favela boa garota não consigo ah tá ali esquece ai meu Deus fica os cara que toma meu Deus opa favela avançou na 2 avançou na 2 é médica em não não vai chegar perto em cima né pela em cima e médico favela é perto do ronaldo aqui ó tá aí eu vou lá a minha esquerda aqui ó beleza não vem para dois, vem para dois linda, linda, ótimo os cara aqui dois fica dando chat mano, o F4 mesmo o cara ficou puto, mano acho que o mata deve ter ficado muito puto, ele passou aí no costa, eu tava parado, deixei o cara aí, tomou duas bolinhas, parado na base praticamente